Olá, Amadeu. Boa tarde, Brasil. Socorro, vamos ver aí a repercussão do caso Vinícius Júnior. Pois é, finalmente a polícia já começou a fazer prisões em relação aos casos de racismo contra o nosso jogador, o nosso brasileiro Vinícius Júnior. Foram sete detenções hoje, Amadeu, sete pessoas que foram detidas, três pessoas já foram liberadas, mas a polícia promete aí que outras prisões podem acontecer. Três jovens foram detidos, suspeitos pelos ataques da partida do último domingo, em que o Real Madrid, time do Vini, jogava contra o Valencia, que jogava em casa. Todos são espanhóis, com idades entre 18 e 21 anos, todos são torcedores do Valencia e, segundo a polícia, não seriam membros de grupos de torcedores de extrema direita. As duas detenções foram feitas na própria cidade de Valencia e uma em um município próximo. Eles foram liberados após prestar depoimento, a polícia só pediu que eles fiquem à disposição para novos depoimentos. Se os agentes quiserem ouvi-los novamente, eles têm que estar a postos. Até agora foi isso que aconteceu com essas três detenções em Valencia. A polícia diz que continua analisando vídeos de dentro e de fora do estádio e que novas detenções podem acontecer a qualquer momento. Já em Madrid, quatro torcedores foram presos, suspeitos de crime de ódio. Isso faz parte da investigação sobre o boneco que apareceu enforcado com o uniforme do atacante brasileiro em uma ponte da capital espanhola, no final de janeiro. E aí, nesse caso também, todos são espanhóis, todos são homens, são espanhóis, idades de 19 a 24 anos. Três são membros da Frente Atlética, que é um grupo de torcedores, um grupo extremista. E um tem passagem policial por crime de lesão corporal. Esse último episódio de racismo contra o Vinícius tem repercutido bastante mundialmente. O embaixador brasileiro na Espanha, Orlando Leite, solicitou reuniões com representantes do Ministério da Igualdade, do Ministério Público, dirigentes do Real Madrid, da La Liga e da Federação Espanhola de Futebol para discutir o racismo contra o Vinícius Júnior. Vinícius, que é alvo frequente de racismo desde que ele começou a jogar pelo Real Madrid em 2018, Hoje o Vini voltou ao Twitter para responder, para rebater as críticas de que antes dele não havia racismo no futebol espanhol. E ele respondeu com um vídeo de 1997. O Vinícius até disse, reforçou que, olha, em 1997 eu nem havia nascido. E é um vídeo aí do racismo que enfrentou outro brasileiro, o Roberto Carlos, que também jogou para o Real Madrid, a gente viu aí nesse vídeo, faixa, chamando o Roberto Carlos de macaco, o carro do Roberto Carlos sendo riscado também com a palavra macaco, entre outras coisas. O Roberto Carlos até ameaçando deixar o futebol espanhol por causa disso. O Vini também postou outro vídeo hoje no Twitter, ele fez um resumo dos momentos, dos insultos de um, alguns dos insultos que ele tem recebido em campo e tem que ter muito sangue frio, porque esse menino tem aguentado. E aí ele escreveu, além do vídeo, não sei se a gente vai ter tempo de ver com o som ou as palavras horríveis que chamam Vinícius, ele disse que algumas pessoas dizem que são casos isolados e ele disse, não, não são casos isolados, são episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha e até em um programa de televisão. E ele pergunta, o que falta para criminalizarem essas pessoas e punirem os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada final de semana? O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não. Não é futebol, é desumano. A Espanha tem sido criticada por não acionar como devia, com a frequência que deveria, o protocolo contra racismo. Eles têm esse protocolo na Espanha em que o juiz pode, primeiro, pedir para que haja avisos nos alto-falantes dos estádios, para atenção contra os racistas. O juiz pode suspender a partida e pode, inclusive, encerrar totalmente a partida em qualquer estágio do campo. Bem, a La Liga, até agora, junto com a Federação Espanhola de Futebol, lançaram uma campanha coordenada, juntos, contra o racismo, racistas fora do futebol. Vão fazer isso em redes sociais, vão distribuir braceletes, vão distribuir folhetos nos estados. A La Liga que diz que é o que pode fazer, que não tem muitos poderes. La Liga, que aí tem como presidente Javier Tebas, que um setor aí da imprensa espanhola diz que ele é inimigo do Vinícius, que ele não gosta do Vinícius. Mas Javier Tebas, ele já apoiou um partido fascista e ele já declarou, assim, abertamente, que apoia, que vota no partido Vox, da Espanha, que é um partido de extrema direita. Amadeu. Para mim, a sua manchete de socorro resume, né? Pela primeira vez, a Espanha prende racistas. E é uma reação clara ao caso Vinícius Júnior e à forma com que o mundo fez pressão contra o que aconteceu. Mas eu quero ouvir aqui o pleno, quero ouvir meus jogadores. Começo por Apoliano Oliveira. Amadeu, acho que a gente viu aqui no começo do programa que essas pessoas já foram soltas. Então, prova que mesmo que haja uma punição, não é uma punição severa, ela é apenas para gerar uma manchete, para dizer que fez alguma coisa, quando na prática essas pessoas vão continuar frequentando jogos de futebol. Elas vão continuar fazendo atos, repetindo os atos racistas dentro dos estádios, contra jogadores. Então, assim, a punição, ela tem que ser severa, ela tem que ser exemplar, ela tem que impedir que essas pessoas voltem para os estádios. E aí, tem que também doer no bolso, tem que doer nos clubes, como tem ali a mensagem do próprio jogador, do próprio Vinícius Júnior. Porque os clubes, eles se manifestam porque tiveram, teve esse problema, né? E não são todos que se manifestam, apenas para gerar as manchetes, para dizer que fez alguma coisa. Então, tem que doer no bolso do torcedor, tem que doer no bolso do clube, tem que doer no bolso dos patrocinadores. Quando isso acontece, claro, punição severa, punição exemplar, quem é racista não pode estar dentro de estádio de futebol. Não só no bolso, esportivamente. Também. Se não a torcida, se não a torcida, não se exempla. Pois não, Ari? Olha, e a Espanha só reagiu também porque, além da repercussão internacional, virou um incidente diplomático. O presidente Lula. O presidente Lula se manifestou, hoje saiu a informação confirmada pelo Palácio do Planalto de que ele vai ligar para o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches. Tudo bem que esse telefonema já estava marcado desde a visita dele à Espanha, mas o assunto Vinícius Júnior será tratado pelo presidente brasileiro, primeiro-ministro espanhol, e Lula vai cobrar, segundo os auxiliares dele, uma postura dura do governo espanhol e ali pedir que esse caso não fique por isso mesmo, como outros que já aconteceram e que ficou por isso mesmo. A imprensa alardeou, mas não aconteceu nenhuma punição a time, nenhuma punição a torcida, nenhuma punição individual. Outros casos envolvendo, como a Socorro acaba de mostrar, não só o próprio Vinícius Júnior, mas outros atletas no país europeu. E há muito tempo, desde o século passado, Ananir? Pois é, olha, eu queria, diante disso, destacar a força desse rapaz. De 22 anos de idade apenas, o Vinícius Júnior, mas a reação dele, a força que ele mostra nesse caso, é o grande combustível para toda essa repercussão e para essas providências começarem a ser tomadas. Você imagina, Roberto Carlos, um cara multicampeão, um ídolo no Brasil, campeão na Europa, campeão e foi o diretor do Japaz, foi o diretor do Japaz, foi o diretor do Japaz. Foi, é, aquela época, claro, era uma época diferente, mas não teve esse início de providências, de reação, que o Vinícius Júnior, no início da carreira, muito jovem, já consegue encampar por fazer isso daí, por não se calar, por peitar, por ir para cima, por cobrar, por expor. Socorro, ele fez isso muito nas redes sociais desde o final de semana, a gente tem mostrado esses casos reiterados, olha, Socorro trouxe aqui no jogo do poder, em janeiro, esse boneco do Vinícius Júnior e nada foi feito, impressionante, desde janeiro, nada, nada foi feito, tanto tempo, deixou para se fazer agora, mas se fez agora, porque tem essa resistência do Vinícius Júnior, que é muito importante para mudar esse cenário, os primeiros passos já foram dados, claro, a gente vai continuar acompanhando e cobrando o que mais seja feito contra esses racistas. Pois não, João? Primeira coisa que quem viu o vídeo, e eu vi o vídeo várias vezes, já, sob várias perspectivas, tinha muito mais de 20 mil torcedores chamando ele de macaco, muito mais de 20 mil. A polícia teve dificuldade para prender três, quatro pessoas, me poupe, Socorro, eu fiquei falando, mas os espanhóis, que são mais decentes também, ficaram com vergonha, como a opinião do técnico, deu uma entrevista depois, expondo isso. E o pior, esse hábito, bem da La Liga, o hábito não colocou na súmula, ele colocou 48 horas depois, 48 horas depois, ele fez um adendo na súmula, para colocar, e ele abriu o procedimento. Como é que ele abriu o procedimento de racismo? Abriu e não teve coragem de fechar, porque pela lei tem que ter que encerrar, pelo procedimento que foi aberto, foi constatado, se recolhe as pessoas, se encerra a partida, e o responsável perde os pontos. E é a lei. Agora, na verdade, essa punição aí, me diga, desculpe, Socorro, essas punições para mim, não tem significado nenhum, porque quem vê o vídeo, como eu vi, tinha muito mais de 20 mil pessoas, segundo um rapaz de macaco. E esse menino aí, como a Anandia disse, ele é muito maduro, porque o que ele... E corajoso. Ele está com 5, 6 anos com isso aí, cara. E corajoso. A gente, agora, você imagina, num incidente de racismo, você perde o controle. Agora, você imagina você passar isso toda semana quase, que é o que ele vem... E apanhando. E caralho, e aí, com cobertura, que se diga. A própria imprensa lá. Sabe o que foi que um cara disse para o técnico, do Real Madrid, que ele que chamou o cara de canalha, o repórter? O repórter disse que não estava chamando ele de monco, não. Era tonto. Disseram para o Vinícius. O Vinícius pediu desculpas. Mas é tão engraçado que os caras pegaram, alguns torcidos organizados, botaram o legendado. Para não ter dúvida, né? Aí teve um repórter servindo de porta-voz de canalha. Sempre tem. E foi lá e...